Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado, joga! Uff, que legal, começamos bem. Para de atirar, bazuca. Bazuca não é pra mim, é para outras coisas. Você, tem um botão de gás aí do seu lado. Não sei porquê, mas me serviu de muita... A câmera zoou, né? Vem, seu merda. Outro merda. Morre vocês tudo. Eu estou nervoso. Vambora, vambora. Ah, meu Deus. Ah, se fuder. Vambora, Tenzin. Vamos, Tenzin. Arroma a porta. Vai. Vai que eu estou nervoso. Vai, Tenzin. Eita. Vambora. Vamos pegar essa pistola, que essa pistola é boa. Ah, tá bom. Você está vendo o que está defendendo ele? O que defendeu ele foi essa porra varada aqui, mano. Eu não fiquei tão puto da outra vez. Eu não morri nem perto das vezes que eu morri agora, mano. Meu, e essa parte agora? Meu, essa parte é um saco. Ai, ai. Vamos lá. Olha lá, está vendo? Tem cara atirando na gente de todos os lados, mano. Seu cu está calado, é isso mesmo? Sobe, não, mano. Sobe. Sobe, Drake. Filho da puta. Beleza. Pega essa merda aqui, tem mais munição. Vambora. Vambora, vambora. Vai, vai morrer. Vai, ô desgraçado. Toca. Para você. Isso, fica aí parado. Mais uma que eu sei que você precisa de duas, né? Pronto. Olha lá, tem um corno ali também. Morre, desgraçado. Tem mais algum corno? Tem, né? Sempre tem. Não queria trocar de arma. Não queria pegar munição. Toca, toca. Pega para você. Viadinho. Vambora. Acabou? Não acabou, né? Tem esse filho da puta aqui. Se eu vou matar... Seu corno. Ah. O que foi isso que explodiu, mano? O que está explodindo? Ai, meu Deus. Cadê, mano? Meu Deus do céu. Vambora. Vambora. Relaxa, relaxa. Meu Deus do céu. Sai daí, Tenzin. O bagulho explodiu no Tenzin. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ai. Eu estou... Eu estou... Tá, tem um tesouro aqui. Que legal. Que legal. Chupa o meu pinto. Fio tesouro no seu cu. Desgraçado. Toma. Como é que você não morreu? Olha o outro viado aqui, ó. Ai, tomar no seu cu. Não, mano. Não é para dar a giradinha. Vai, 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 vai. Mata logo aquele filho da puta. Vai. Isso. Tó. Mano, cadê você, Tenzin? Ai, meu Deus. Não matou o cara aqui, Tenzin. Porra, meu. Quem está atirando nessas porra? É aquele filho da puta lá, né? Toma. Metralhei você. Ai. Vamos lá. Pega essa bosta. Vai, Tenzin. Isso. Tenzin pegou o cara. Boa, Tenzin. Boa. Tem mais um bagulho aqui, ó. Tem mais um tesouro. Nada a ver. Por que tem um tesouro aqui, mano? Meu Deus do céu. Isso. Vocês vão morrer aí dentro dessa casa. Seus bosta. Não morreram. Pai de sacanagem. Agora morreram. Duas granadas. Granada. Está no normal. Estou no hard. Jesus Cristo. Eu estou aqui. Vai, Tenzin. Mata o cara por mim. Ah, legal. Acabou a minha munição. Tô. Isso aí. Correu muito, né, otário? Eu vou tirando o seu corpo. Seu merda. Vambora. Solta essa merda, vai. Pega a M4, vai. Vambora. Tua família. Tá aí? Tá aí, Tenzin. Tua família? Do jeito que você tá, não deve tá, né? Porque você é um lerdo do caralho. Porra, mano. Tem habilidade? Tem não. Tem não. Não é Tenzin, não. É tem não. Puxa, merda. Vamos lá, vamos lá. Olha lá o Tenzin. Ei, um tanque. Ai, ai. Tá bom que vocês não iam morrer assim, mas tudo bem. Vambora, Tenzin. Vambora, que a gente tem que matar esse tanque, Tenzin. Vai. Eita. Vamos, Tenzin. Ah. Vai, Tenzin. Não, não é pra... É pra sair correndo. Porra, Drake. Faz umas burrisas que eu não entendo. Abre essa porta logo. Vai, Tenzin. Vambora, vambora, vambora. Vamos, Tenzin. Vai vir um cara aqui que eu sei já. Eu já joguei essa parte do jogo. Morre, desgraçado. Vai vir mais gente aqui, ó. Toma, também morre. Também, desgraçado. Vai ter mais gente aqui ainda. Lá em cima. Viu? Eu já joguei. Eu sei de onde vocês vão vir. Vem. E agora vai vir mais gente. Quer ver, ó. Vambora. Na verdade, pega... Meu Deus do céu. Ah. Vambora, Drake. Vambora. É a tua hora. Corre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, Tenzin. Vamos, Tenzin. Corre. Corre. Ah. Toma. Toma. Corre. Vamos. Ah, não. Buu. Buu. Ai, vamos lá, vamos lá, passando na ponte Tá, vai explodir a ponte, eu já vi isso Meu Deus, para de ficar preto e branco Isso, obrigado Vamos, Tenzin Ai, meu Deus, corre, Tenzin Ah Boa Sobe Quem você acha que é? Pra tentar me matar? Seu bosta Vambora, vambora, vambora Ai, 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 ai Ah Ah, viu como eu sou esperto? Tchau Vambora Isso aí, pega o M4, vai Ajuda o Tenzin, vamos Uh, uh, aperta o triângulo Aperta o triângulo, aperta o triângulo Uh, uh, boa, Tenzin Vai Vai, senão os bichos vão me matar, gente Vambora Vambora Vai, Drake Vamos Isso, Drake Ai, meu Deus do céu Vamos Sorte sua que não voou nenhuma pedra na sua cabeça Você ficou com uma boa escoriação na cabeça E não conseguiu mais pensar porque você ia morrer Cadê o Tenzin? Pode vir gente dali Morre Morre você também Isso Vambora, vambora Pega Vambora, vambora Cadê? Você também? Ai Pega aqui Isso Foi Morreu Vambora Pega Tem que correr pra cá Vamos Cai Cai de novo Vambora Solta Vai Anda Anda Vamos lá Vamos Meu Deus Vai pro lado Não, não dá Tem que passar em pé Então tá Desculpa Eu achei que podia passar Com a mão andando Ai, meu Deus Ah, tem que passar em pé por causa da cutscene O que é isso que interessa nesse jogo? Cutscene Vambora Meu Deus O tanque era pra ter caído Não, mentira Não tá tão na frente assim Corre Corre, Drake Corre, Drake Cadê o Tenzin? Cadê o Tenzin? Tô preocupado com você, Tenzin Meu Deus O tanque Corre Ah Vamos, Tenzin Vamos, Tenzin Obrigado Você apareceu aqui do nada Que você tem talento forte Vamos, Tenzin Corre Ah Ai, morre Morre todo mundo Vambora 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 Ai Boa Sobe a escada Isso não é justo Toma Deu uns tiros no cu dele Que delícia Vamos lá Vamos lá Agora sim A gente tem um RPG Toma Aqui é Final Fantasy Meu amigo Fudeu, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Recarrega Dá um pouquinho pro lado Pra você não ser atingido Como você não tem um RPG Vamos lá Eita Vamos lá Vambora